Uma reunião muito positiva com a Aruba Bank Association, que é presidente, que é membro. A gente quer esse setor aqui, esse setor bancário, esse setor financeiro. É um setor muito importante para a nossa economia. É um setor que tem uma grande renda que trabalhou também na Aruba. E no quadro disso aqui, nós há conversar e bem manejo. Um, seguramente, muito importante é ter aspecto de roubena na nossa sociedade. Na onda com um setor assim também, tem roubena e o governo flúor. E também, com o desejo para o governo estar melhor preparado no momento que nós chegamos no Arbeidsmart, no mercado laboral. Então, um ponto com a nossa touch, que a associação também está contente de mira e direcção com o nosso bairro e manejo. Seguramente, há um aspecto importante também, tem aspecto de registração de crédito aqui na Aruba. E a associação aqui está para trás de uma legislação com o poder de direcção. Na onda com a conducta de estancotafia, a placa na Aruba, para o monitor de uma forma central. Seguramente, há algo que nós estamos a apoiar também. Por motivos, de maneira que o presidente da Aruba Bankers Association, a mencionar, tem viaja com a situação financeira, está riva na situação social, problema não social. Mas, Anderson, tem problema não social, que pode afetar a situação financeira também de pessoas. Queremos de uma boa cooperação, não viaja mais com a organização aqui. Nós estamos chegando a acertar para trazer um grupo de estúdio para começar o processo de legislação aqui. Nós estamos a discutir riva diferentes coisas, riva e manejo, riva e parte social de pessoas com o banco, por ajuda com o cliente, com o PIB, tem problemas financeiros, ou seja, por circunstâncias sociais ou por perdimento de trabalho. E como nós o porto chega a seguir a sostenir, riva alguma iniciativa, e também uma fundação que me quer que já tenha acabado com a Fundação Balança Novo, que é uma fundação que está entrevistando, que tem problema financeiro e não sabe como passar ali fora de problema financeiro. Nossa senhora, a ministra, mencionou que se há problema financeiro, está riva na problema social, e tem problema financeiro e não sabe como passar ali fora de problema financeiro. Então, o tópico é nosso papel e, no final, nós tocamos um títico também sobre o tema de registração, que é algo que o banco não tem, é sumamente importante, a registração de crédito das instituições financeiras, que tem informação que eu quero que semeja um caminho, naturalmente, com a privacidade, que você tem que conhecer, para depois nos ajudar o cliente a chegar no financiamento mais ligeiro, mas também identificar problemas no caminho, que o cliente não tem, mas tem problema financeiro, do orde, toma préstamo irresponsável.